Mãe, essa é a Helena. Prazer. Nossa, que linda prazer, Helena. Ela tava louca pra te conhecer antes do casamento e eu trouxe ela aqui. Amor, como assim você vai ter que dar uma saidinha? Eu vou sair, resolvo uma parada e volto daqui a pouco. Por quê, amor? Porque eu te amo. Eu te amo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado por ter minha filha. Meus parabéns. Eu só não caso com você hoje porque não tem cartório aberto no feriado. Você viu como ele me enrola? Ah, não tô enrolando, não. Eu te amo. Eu te amo de verdade, tá? Sacrinha. Quer que eu volte depois? Ah. A dona Florinda pediu pra chamar. O jantar tá na mesa. Eu já vou. Tá. Olha. Você não precisa se casar com o meu filho. Eu sei que vocês estavam noivos. Mas isso foi antes do acidente. Eu amo seu filho, Sacrinha. Exatamente do mesmo jeito que eu amava antes disso tudo acontecer. Fica tranquilo. Quem falou que tá difícil arrumar homem? Pô, meu lá, a Nath tá tão animada e eu é que não quero me apegar, entendeu? Porque depois que casa, perde a liberdade, né? Quem disse isso pra você, meu bem? Nossa, eu super tenho a liberdade de fazer o que eu quero. O Jeffinho também tem, super tranquilo. Ah, é? Eu não sabia que vocês eram assim, moderninho, não. Nós somos. Nosso relacionamento é super calcado na confiança, tranquilo. Então, você tá intimada pro shopping das solteiras hoje à noite. As meninas vão adorar te ver. Pá, Melara, acredita? Batatinha, pega um drinkzinho pra mim, nunca te pedi nada. Aí, tava até apostando com as meninas que você ia dar perdido. Por que eu parei isso? Sei lá, achei essa história aí de casamento livre, tudo aí meio caô. Cagou a língua, né? Porque, meu filho, se tem uma coisa aqui, o Jeffinho, a gente preserva no nosso relacionamento, é a liberdade. Graças a Deus, então, olha aí, mulherada, uma casada com vida de solteira. Se joga na pista, galera. Mostra como é que gosta.